Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-040, mais ou menos no sentido do bairro Nova Era, Benfica, já próximo da saída para o sul de Minas. BR-040, município de Juiz de Fora, algumas novidades a respeito de trânsito. A partir de talvez 2025, todos os carros já terão que ter controle de estabilidade permanente. Eu não sei se vai ser os carros anteriores a 2025 ou só os que forem fabricados a partir de 2025. Uma coisa, eu não sei quem está criando essas leis, controle de estabilidade permanente, ele não ajuda em nada. O que ajuda é você estar dentro da velocidade permitida na pista, manter a tensão nas placas de sinalização, ok? Não ultrapassar, fazer ultrapassagens indevidas. Qualquer coisa que tiver, por exemplo, a regulagem dos seus pneus, a calibragem, se tiver errada, a sua cambagem está ruim, o seu alinhamento está ruim, você está dirigindo, tomou cerveja, bebeu, nada do controle de estabilidade vai te ajudar nisso aí. Não peça controle de estabilidade, mantém seu carro na estrada. Isso aí é conversa, é narrativa, não funciona não, tá bom? Mas diz que vai ser obrigatório. Outra coisa também importante para lembrar é a questão dos radares. Quase todos, quase todos já estão funcionando pelo sistema Doppler. O sistema Doppler é o seguinte, 100 metros antes e 100 metros depois, você tem que estar na velocidade estabelecida por aquele radar. Se o radar está mandando você parar o andar 40, você vai ter que ser 40 antes, 100 metros antes e 40, 100 metros depois. Geralmente você pisa no freio quando você está próximo do radar. Não vai adiantar não, eles vão te pegar antes, tá bom? Então fica atento a isso, que quase todos os radares já estão sendo implantados nesse sistema. É uma peça pequena, ele é implantado lá dentro da caixa de radar e ele vai fazer essa verificação. Então prepare que vai chegar muita multa, muita gente não está sabendo disso. Você vai ter que fazer, agora eles vão ter que avisar. Eu acho que vai ter que ter sinalização na rodovia. Atenção, radar com controle Doppler, 100 metros antes e 100 metros depois. Tem que avisar para o motorista. Ninguém pode tomar uma decisão e a pessoa não ser avisada. Você tem que ser avisado, você ficar sabendo, ok? Porque geralmente você não vai andar a 60 km por hora, você está andando a 80, 90. Aí de repente não avisa, quando você vê se já está dentro do sistema, já foi pico. Aqui já é a entrada, a saída, né? Nós vamos contornar a saída a 0,40. Você contorna. Pega a 0,40 novamente. Eu acho esse trevo aqui erradíssimo. Porque se você sai da 0,40 e volta para 0,40 do lado esquerdo, você tem que chegar para o lado direito, numa pista de altíssima velocidade, para você poder atingir a entrada para o sul de Minas. É muito errado. Isso tem que ser através de um viaduto, ou passando por baixo, ou passando por cima. Isso aqui é um perigo. Pessoal que vem para o Juiz de Fora para acessar os sublinhos, cuidado para a saída estrela. Porque você entra, quando você começa a contornar, você tem que cruzar a BR 0,40 para chegar nessa BR aqui, que é a 2,67. Tá bom, gente? Então, fico esperto nisso aí. Muito bem. O nosso trabalho vai ser uma viagem. Uma série de vídeos, né? Que nós vamos fazer de Juiz de Fora, Monte Verde. Nós vamos fazer uma parada, inicialmente, em Baipendi. Nós temos um compromisso religioso na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Vamos rever também a Beata Inhaxica. E, posteriormente, nós já vamos para Caxambu. Caxambu, nós vamos almoçar e pernoitar. E, no dia seguinte, pela manhã, nós vamos para Monte Verde. Falando sobre a BR 267, que é essa aqui, ela tem 1.910 km. Muita gente sabe disso. Ela tem um percurso que vai de Leopoldina, no quilômetro zero. Vai até o Mato Grosso do Sul, na divisa do Paraguai, cidade de Porto Murtinho. Eu já fui próximo dali. Você vai pegar a 381, que é uma rodovia que eu não gosto dela. Você vai pegar uma outra rodovia que a gente passa muito, que vai ali para o sul de Minas. Eu acho, eu não sei se é 364 ou 354. Mas, de qualquer maneira, não tem erro. Você vai ter que passar por ela de qualquer jeito. A 381 é infalível. Ela já começa ali em Lambarim. Ela passa ali dentro da cidade de Lambarim, por incrível que pareça. E depois ela vai seguindo ali para várias outras cidades, até chegar propriamente na rodovia. Ok? Muito bem. E o Monte Verde é uma cidade. Ela está praticamente no extremo do estado de Minas Gerais. Mas não é o extremo total. O extremo total já é a cidade extrema, que faz divisa com o estado de São Paulo. Mas é muito longe da situação muito grande. É em torno de 8 a 9 horas de viagem, direto, sem parar. E, posteriormente, você pode continuar na BR-267. Ela tem uma série de interseções. Até você chegar em Porto Murtinho, que é a divisa do estado do Brasil, com o país, com o Paraguai. Ok? É a divisa ali, Porto Murtinho. E você vai fazer todo esse trajeto pela BR-267. Tá bom, gente? Mas nós não vamos... Mesmo que a gente faça esse passeio longo, né? Nós temos planejado já há bastante tempo. Nós só vamos divulgar o vídeo de Caxambu, né? Ou de Paipendi até Monte Verde, só para o ano que vem. Porque são muitos vídeos, são muitas gravações. Eu acredito que a gente deva gastar algo em torno aí de mais ou menos 8 a 9 horas de gravação. Só ida, né? Não tem como gravar a volta. Porque as câmeras já não vão suportar. Não tem bateria. E os chips também não... Os cartões de memória também não são suficientes para você gravar a ida e volta. Então, só vamos gravar a ida, tá bom? Muito bem. Sempre lembrando que a gente deixa aqui o som da motorização aberto. Ele fica... A filmadora fica logo ali acima do motor, no painel do carro. E a gente deixa também um fundo musical, para que o vídeo ficar mais interessante. Tá bom, pessoal? Muito bem. Mais alguma novidade de trânsito? Renovação de carteira na sua CNH. Eles já dizem que a partir do ano que vem vão exigir o exame psicológico. Vocês sabem disso. Vocês fizeram isso quando tiraram a CNH. O exame psicológico tem uma série de probleminhas ali. Eles vão fazer teste de... Se você está em perfeito estado psicológico para dirigir, eles vão ver se você treme a mão, vão mandar você levantar a perna, ficar equilibrado. Tem muita coisa. O teste psicológico, na verdade, é um teste físico. Então, praticamente, é como se você estivesse fazendo novamente o exame. E não duvido muito que eles vão botar o exame de sinal novamente para você fazer. Porque grande parte dos acidentes que acontecem, eu acho, na minha opinião, hoje, é que a pessoa não respeita a sinalização. Então, talvez, vão incluir isso também. Então, vai ser uma nova carteira. Você vai ter que estudar, voltar para a sala de aula, estudar sinais de trânsito. Vão botar aqueles sinais que eu nunca vi em estrada nenhuma. Se você errar um daqueles, você não passa. Eles vão renovar a sua carteira. E por aí vai. Tá bom, pessoal? Olha, nós vamos rodar bastante. Tem muito rio de para frente. Essa estrada maravilhosa. Esse trecho é muito bom. E logo quando nós chegarmos, a gente avisa para vocês. Tá bom? Olha, por enquanto é só. Fiquem paz com Deus. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.